Já vem montada em seu alazão, chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar No rosto um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação O meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, boi Essa aqui foi a consagrada Pedaço de solidão Quando chega a noite Vendo bate no meu rosto Saudade vem Ouço o som de um violão Tocando amor e paixão Todo mundo tem E eu olhando a lua Esse aqui foi E essa que eu gosto mais As minhas canções é que eu gosto mais Eu vou te levar Onde canta o sabiá Onde canta o sabiá Com o olhar de menina Com o cheiro do mato O vento vindo das colinas Nossa cama é a grama Pra fazer amor, menina Sou o caboclo do sertão Só tem amor no coração Você lembra qual era a música Que não foi gravada? Aí teve meu cenário Vem jogar em volta pelo céu Essa foi gravada? O sol sumindo Foi Essa foi Que não foi gravada Você lembra? Deixa eu ver se lembra Eu lembro Acho que lembro Eu acho que é a Sanfona de Gonzaga Pronto, exatamente A Sanfona de Gonzaga Por que que não gravei? Porque Sanfona de Gonzaga Já tinha 10 mil homenagens A Luiz Gonzaga Aí eu disse pra ele Rita, olha Já tem 10 mil Vai ser 10 mil e uma E nós vamos pro japonês Vamos ficar japonês Então vamos esquecer E até hoje Ela nunca foi gravada Essa música É uma música sua Que tá na Sonzum E ela nunca foi gravada Depois disso Aí a Rita E a banda Mas tu escondei Estourou Daí pra frente Ficou mais fácil Aí nós fomos Pro terceiro CD Você lembra Qual foi o sucesso Pro terceiro CD? E agora você me pegou Tinha que saber Assim Raiz do Nordeste Será que tem essa música? Ah, tá Vamos lá Com a Raiz do Nordeste O meu sertão tem de tudo De bom que se possa imaginar Tem o sol clareando Lão de canta o sabiá Tem a bondade nos olhos Do homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade sim, senhor O meu sertão chique-chique É a bandeira do Nordeste Tem forró vaqueijado Chote baião de leste oeste Tem a bondade nos olhos Do homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade sim, senhor